Salve, salve rapaziada, começando mais um videozão. Primeiramente, papai do céu abençoe o rolê, certo? Você que não for inscrito aí no canal, mano, se inscreva, deixa o like, ativa o sino pra chegar as notificações. Não repare na bagunça que tá o quarto, mano, tô arrumando aqui, o bagulho tá louco. Correria pra caramba essa semana. Então, Fifi, você que acompanha o canal, gosta dos conteúdos, viu que agora a gente tá aí com 2.200, certo? Pra trazer um conteúdo pesado pra vocês. E, mano, a horneteira foi embora, como vocês viram, e em comemoração também aos 400 mil inscritos. A gente vai trazer um motocanol pro canal, creio que vocês vão gostar da moto, vocês que gostam de corde giro, a moto aí tá no auge. E, mano, é isso, vamos lá que agora a gente vai lá ver, vamos dar uma olhada na moto, né? Ver se é do nosso agrado. E é isso, Fifi, só marcha, se você que não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, ativa o sino pra chegar as notificações e bora lá, Fifi. Bom, rapaziada, a gente ia colar de moto lá, só que começou garoar, até agora não parou, então a gente vai tacar uma marcha de carro. Vou ali buscar o parceiro pra me ajudar na gravação e voltar com o carro também, né? Porque não tem sentido, certo? Então vamos acompanhando aí, se a chuva de hoje é chuva de bênção, chuva de bênção. Você é louco, pode reclamar de nada. Deus vem abençoando demais. Graças a vocês, graças a Deus. Tá maluco. Mais de 400 mil inscritos, né, Fio? Rapaziada, sem palavras, mano, sem palavras mesmo. É, tipo assim, nunca imaginei, tá ligado? Comecei o canalzinho do nada, como sempre venho dito pra vocês aí. Do nada. E hoje em dia, mano, 400 mil inscritos, 400 mil pessoas me acompanhando. Tem base não, é gente demais, velho, é gente demais, quase meio milhão de pessoas. Mano, isso aí é satisfatório demais. Todo mundo que tá curtindo o trampo aí, tá ligado? Sou grato a isso demais, demais, demais. Grato a todos vocês. Cada dia chegando mais gente, mano, mais gente. Mais gente comentando, mais gente deixando o like. Rapaziada, eu peço pra vocês deixarem o like por quê, mano? O like é importante porque o YouTube entende que você gostou do meu vídeo, mano. Então, ele entendendo que você gostou do vídeo, ele vai mandar meu vídeo pra mais pessoas, tá ligado? E o like é muito importante por causa disso aí. É, como se diz, engajamento do vídeo, né? Vocês interagindo com o vídeo aí, o YouTube entende que vocês estão gostando. E vai mandar pra mais e mais pessoas, mano. E se você gosta do conteúdo do pai, mano, quer ver as cortadas de giro mundo afora, deixa o like na situação aí, filho. Não esqueça de deixar o like e ativar o sininho pra chegar as notificações, certo? Tamo encostando ali na concessionária e já já, não importa. No! Bom, rapaziada, chegando na concessionária dos sonhos, Fifi. BMW, bora adentrar o estabelecimento. Vamos ver onde ela vai parar. Deixa eu mandar dentro pra vocês. Rapaziada, dá uma atenção nessa X6, pai. Série M. Precinho da menina. Nu. Agora aqui é o paraíso, né, Fifi. Aqui é onde a gente veio ver alguma coisa. Tem essa aqui, 850, acho que é 850. 850. 1250 HP Brasil. Esse 1000, 1250. Já são 40 anos. É louco, hein, mano? Nu. 850, bom, vamos ver o que nós escolhe aí pra sair já hoje. Unha, mano, mano, mano. Não, não é assim. Um, co. Não... Bom rapaziada, é isso fio Primeira carenada da minha vida Saindo da BMW com o bagulho Tomar cuidado que tá com serinha no pneu Primeira carenada do pai Sem placa fio Obrigado Deus Mano, tô nem acreditando De verdade Cozinha é forte do bagulho, já gostei Rapaziada, essa moto aquela tá bloqueada Pra cortar em 8 mil giros, tá ligado E família, a posição da câmera Mano, não sei como deve tá aí Vou até baixar um pouquinho Provavelmente deve tá pegando muito Muito fora, tá ligado É bom que faça em qualquer lugar O corte de giro do bagulho é lindo, hein, mano Não tem base não Eu saquei com uns pipoca, hein, louco Chuvinha de bênção, né fio Pra abençoar Só tampar a viseirinha aqui Deixar um dedo aberto Deixar um dedo aberto Deixar um dedo aberto Deixar um dedo aberto Cê é louco, obrigado meu Deus Essa aqui o kickshifter é pra subir e pra descer Sobinho, marcha, desce e marcha Que original o bagulho dá uns estouros Oi Jão, rapaziada Quem não for inscrito no canal, se inscreva e deixa o like Ativa o sino pra chegar as notificações Isso é louco, fio, tamo de S1000, pai Ave Maria, louco, olha a troca de baixa do bagulho Rapaziada, vou tá sempre passando a mão aí Que tá garoinha, tá garovendo, tá garovendo Deixa eu abrir esse... Esse retrovisor Mas o corte de giro dessa moto, família, não tem pra ninguém Tá maluco E ela tá limitada em 8 mil, hein Nuh Primeira cara na do baixa, eu tô acostumando com a guiaíla papai Amanhã tem uma bike, tio, amanhã tem uma bike, tio Sai do celular, cu de burro Agora deixa eu fechar esse retrovisor aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí O bagulho agora é andar, rapaziada Até vaciar o motor Mano, eu não tô nem acreditando, rapaziada Na moral Obrigado a Deus por mais uma conquista Que o Senhor sempre continue abençoando Você tá doido Quando eu imaginar tirar um bagulho Zero KM disso aqui Minha primeira moto zero, família Minha primeira moto zero, louco Pra vocês verem que o bagulho é louco, né Antigamente eu passava na frente Da Honda e falava, mano, será que o dia não vai tirar Uma 160? Zero? E olha Onde nós chegou, rapaziada Graças a Deus, mano Tirando um S1000 zero Tem base? Tem base não o trem desse, fio Pegar o retorninho da ponte ali A posição de andar é uma delícia, viu Pegar o retorninho da ponte ali Menha,수 que deveria ter Fio Não tem base não tem E vou Tentuo 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 Atalto Só no kick shifter É fio, como diz o Kevin Tô de S mil da BMW cortando o vento E agora tô sem acredita a loco Tá sem placa, é zero Rapaziada, desculpa não tá falando nada Eu tô até agora sem acreditar Isso aqui esquerda também viu Fica uma da Honda, isso aqui é outra Até que a moto não é tão dura não viu Tomar cuidado com a seira no pneu família Essa é a maior preocupação Meu parceiro tá falando já pra eu mandar um projeto de cor na moto Que ela é pretona, tá ligado Só que eu tô pensando ainda Primeira coisa é escape Tem que ter um escapão né família Tem que ter um escapão né Rapaziada, se você gostou Do vídeo já deixa o like, ativa o sino Pra chegar as notificações, certo Tamo junto, todo mundo que tá me acompanhando Tem que ter chegando no novo Prazer Soltan Só que 46 como vocês conhecem aí, certo E tamo junto, todo mundo que tá chegando pra fortalecer Fifio Quem não segue a gente no Insta Eu sempre deixo meu Instagram na descrição dos vídeos Certo? Então já dá aquela fortalecida lá pra nós Fifio Você tá maluco que hoje não vai andar até na chuva com sua moto aqui É, eu chegar perto de casa a chuva começa a apertar E a chuva tá apertando mesmo aqui mano Cadê o perereca? Tá ali? Pô rapaziada É isso Certo? Tamo junto Só agradeço você que assistiu o vídeo até aqui Não esquece de deixar o like Ativar o sino pra chegar as notificações E mandar aquele pra finalizar o videozão, certo? Ô fio, acerta o neutro Cadê o neutro papai? Esqueça tudo papai Tamo junto Tamo junto